E aí rapaziada, sou o Vika da Taverna, sou o Vika, beleza com vocês? É isso aí, fique vivo, porque eu estou aqui hoje? Simplesmente para falar dessa porcaria de baleias ou Blue Whale, como vocês preferirem, né? Tanto faz, tanto importa, nada consideração referente em cima disso aí, cara. Eu não aguento mais, toda manhã que você acorda e quer as informações da Maria Azul, que foi um ano, fez tabuagem de let, no caso, uma cicatriz em formato, para criar uma cicatriz em formato de baleia. Fichou? Tá boa? Vai procurar o que fazer da vida. A vida é muito boa para você ficar perdendo tempo em jogos inúteis, em jogos inúteis que não trazem nada, não somam nada à sua vida, certo? Muita gente precisando de trampo, essas coisas, apesar que dizem que são só adolescentes. Não, vírgula, tem muita gente adulta aí, muitos adultos também jogando essa bosta desse jogo, certo? O que vale mais para você? A sua vida, que sua mãe, seu pai, resolvendo trazer você, conceber você, a esse mundo que traz muitas coisas legais, mas também coisas ruins, certo? Para você, em um momento, falar, ah, estou desgostoso, com a minha querida vida, realmente, ela vai ser querida a vida, mas você joga a vida no lixo, no lixo. Você sabe que se o russo quisesse criar alguma coisa de creche, ele não criaria a roleta russa, enfim, certo? E você vê lá, aí vai, você tem diversas tarefas para cumprir, sempre em torno das 4 horas da manhã, 4 horas, 4h20, 4h30. Aí eu ouço a CBN esses dias e a pessoa fala, Chico, ore com cuidado para ver se o seu filho está na cama nesse horário, que não sei o quê. Mano, na boa, tem muitas mais coisas para se fazer na vida do que se preocupar com uma criança perturbada, criança, já disse, não criança, adolescente ou adulto que está com algum problema mental, só se for. E eu estou de saco cheio. Vocês têm que pensar direitinho e refletir. O que é melhor na vida é continuar vivo, fazer as coisas, passar por barreiras, vencê-las, certo? Transpô-las, enfim, como você preferir. E segue a vida. A vida é muito legal. Se fosse assim, eu tinha feito isso também. Mas não, não vale a pena. A vida é muito melhor para você ficar perdendo tempo com essas babaquices. valeu? Esse é o meu ponto de vista. Celulaica Pro. Membro da Taverna Tietinho Sovica.